Em tempos de pandemia, é necessário cuidados especiais, principalmente para aqueles que possuem esse novo vírus que anda circulando por aqui. Todos os dias vemos notícias que nos deixam preocupados com a nossa saúde e principalmente o futuro. Percebemos que este vírus chega de forma crítica aos pulmões, fazendo com que estes percam suas capacidades de funcionamento. E com essa pandemia acontecendo, o que a engenharia pode fazer para ajudar a sociedade? Então hoje, eu quero falar um pouco sobre como funciona um respirador pulmonar usado nos hospitais, como eles salvam vidas e como a engenharia tem ajudado o mundo. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e bem-vindo ao canal Engenharia Detalhada. Muitos acabam vendo nos noticiários sobre o novo vírus que está causando estrago pelo mundo e a falta de respiradores nos hospitais. Mas afinal de contas, para que serve esse respirador e como ele funciona? O ventilador pulmonar é um equipamento necessário para a manutenção da vida quando o paciente possui uma deficiência respiratória. Ou seja, quando o paciente não consegue fazer o movimento respiratório sozinho, o respirador pulmonar é utilizado para manter a circulação do oxigênio e manter a vida do paciente, substituindo de maneira temporária, parcialmente ou totalmente as funções pulmonares. Mas Igor, como isso funciona? Quando uma pessoa respira, há uma troca de gases que é feito no pulmão. Quando a pessoa perde a capacidade de manter esse movimento respiratório sozinho, o ventilador pulmonar entra para fazer com que este ciclo respiratório continue e a troca de gases continue sendo feita. Essa ventilação mecânica pode ser feita por duas vias, a orotraqueal e a traqueal diretamente, pela traqueostomia. Através de uma dessas duas maneiras, o ventilador manda oxigênio para os pulmões através do que chamamos de pressão positiva, para que ocorra a troca gasosa. Com a retirada dessa pressão, acontece o que chamamos de expiração. Basicamente, no aparelho, a gente possui três componentes que compõem o respirador. Primeiro, temos as válvulas que regulam a pressão, pois se colocarmos pouca pressão, pouco oxigênio é enviado para os pulmões e pode gerar insuficiência no paciente. Se colocarmos muita pressão, isso pode causar danos no pulmão do paciente. É só você imaginar que um pulmão é um balão de festa. Quando vamos encher o balão, criamos uma pressão positiva para preencher o volume que está dentro do balão. Se soprarmos pouco, criamos pouca pressão positiva e mal conseguimos encher o balão. Agora, se aplicarmos muita pressão, isso pode fazer com que o pulmão exceda sua capacidade, causando danos. O segundo componente é o misturador. Todo mundo acha que quando estamos usando um respirador, estamos respirando apenas oxigênio. Porém, isso não é verdade. No misturador acontece uma mistura dos gases necessários para a respiração e podem variar suas concentrações de paciente para paciente. Para exemplificar, funciona basicamente como um carburador de carro, onde nele você faz a dosagem correta necessária para o seu funcionamento. Por fim, temos os controladores. Se estamos falando de um equipamento que vai substituir algo essencial para nossa vida, temos que ter a garantia e controle de que suas configurações estão sendo enviadas corretamente para o paciente. Assim, nestes controladores, os médicos podem alterar algumas configurações para os pacientes de acordo com as suas necessidades, mas para isso, eles precisam de uns sensores. Os sensores que eu estou falando são os sensores distais. Esses sensores fazem a medição dos resultados respiratórios, como resistências inspiratórias e resistências inspiratórias extremamente baixas. Com esses resultados, você ajuda os médicos a diagnosticarem o quadro do paciente ao longo do tratamento e usar os controladores para ajustar as configurações do respirador. Bem, nós descobrimos como funciona e para que serve um respirador pulmonar. Mas afinal de contas, como a engenharia pode ajudar a saúde? Se você perceber, a maioria dos itens hospitalares são equipamentos mecânicos e usam conceitos usados em toda a engenharia. Por exemplo, dentro das válvulas de um respirador podemos ter um tubo de Venturi, que produz o efeito de Venturi, onde esse tipo de efeito pode ser usado também para fazer queimadores nas grandes indústrias. Ou seja, os equipamentos utilizados pelos médicos em um hospital possuem uma engenharia biomédica por trás para ajudar ou facilitar o tratamento dos pacientes. Mas em tempos de desespero como estes, em que estamos com medo das complicações que este vírus pode causar, como a engenharia pode ajudar? E para divulgar notícia boa, algumas universidades pelo mundo estão criando protótipos de respiradores para ajudar nos leitos dos hospitais. Como eles sabem que o número de respiradores existentes no mercado não vai ser suficiente para a demanda de pacientes, os pesquisadores dessas universidades estão criando esses dispositivos de baixo custo e que podem ser produzidos em grande escala para ajudar os hospitais caso a demanda de casos graves ultrapasse o limite de atendimento. Um exemplo que foi discutido recentemente foi a utilização de derivações em um respirador. A modificação realizada foi extremamente simples, fazendo com que um respirador que fosse utilizado apenas por uma pessoa possa ser utilizado por até quatro pessoas utilizando derivações em Y. Sim, derivação em Y é aquela junta de encanamento que usamos em nossa casa para derivar uma mangueira para duas mangueiras. É claro que os pacientes devem possuir características e quadros parecidos, mas em casos extremos um simples esses itens de engenharia como a derivação em Y, pode salvar vidas. E não só universidades de engenharia pelo mundo estão ajudando a causa, mas até a equipe de engenheiros da Mercedes de Fórmula 1 desenvolveu um respirador e disponibilizou o projeto para produção em massa. O Reino Unido já aprovou o aparelho que irá ser utilizado nos hospitais de lá. É isso aí meus amigos, espero que todos estejam bem e que a gente possa passar por toda essa fase juntos. Tenha certeza que sempre vamos ter a engenharia para ajudar nos momentos que mais precisamos, desde construir os telhados sobre nossas casas até respiradores para os mais doentes. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Eu sou Igor Felipe e este é o Engenharia Detalhado. Tchau. 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 Tchau.